Júlia correndo voado Cadê ela? Vou começar a gravar agora Ela já chegou Fala meu Deus do céu É um anti-flash De novo? Vizinha não vai porque aqui Então eu presto uma atenção Descansa, foi três vezes Cadê ela? Cadê ela Larissa? Meu Deus Como ela é uma menina rápida Foi muito rápido Você foi Tem ninguém agora Bora lá Julinha Tem ninguém agora Bora Vai Larissa, segura aí Para filmar Ela consegue Só que ela não segura aí Vai Chegando Tá chegando Tá chegando Ai, o papai já fazia o tamanho do bicho. Vai, vai. Primeiro a cabeça, depois a perna, depois a outra. Vai, vai. Ai, meu nome é muito regra. Olha aí. Acabou a fuga. Vai de novo? Vai. A bicho está na minha frente. Vá, vai. Vai, vai, vai. Certo. Certo. Vai, vai. Certo. 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 Descansa agora Tchau O vídeo já tá uns 4 minutos Deu pause não? Tu consegue? Sozinha? Consegue, vai Cuidado Olha ela Vai de novo Sozinha agora? Já foi e voltou